Minha beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Turma, eu não vou dar uma dica de revisão, nada. Só vou mostrar pra vocês ainda que existe carro um pouquinho mais de ano avançado, porém com quilometragem baixíssima. A gente está com um exemplar aqui, um Fiesta 1.6 2007-2008. Esse carro, galera, está com 32 mil rodadas em odômetro. O carro é muito novo, muito show de bola, né? Pra quem me conhece, sabe que eu sou fã desses carros, porque eu já tive um aí. E eu vendi o meu que 148 mil rodado, prata também, impecável também estava, né? É um carro muito gostoso, muito bom, com torque no motor, excepcional. O que a gente fez nesse carro com 32 mil quilômetros, galera? O carro não tem nada pra fazer, nada. Suspensão está legal, fluidos. A única coisa que eu fiz foi trocar o óleo do motor e todos os filtros. Filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, né? E as pastilhas dele que estavam, que eram originais ainda, tá? Mas dá pra você ver aqui, ó, todo originalzinho, né? Não tem um vazamento de óleo, tudo sequinho. Dá pra ver que o reservatório está um pouquinho cansado, né? Porém, do tempo. Porém, se você parar pra ver, todas as braçadeiras são originais de fábrica ainda, né? O carro anda bem. O desempenho dele é ótimo. Anda muito, tá muito top. Os quatro pneus, um Pirelli, show de bola, tá? Pra quem gosta de Ford, galera, isso aqui é uma mão na roda, né? É muito top, né? Muito show de bola. Pra quem gosta, galera, eu gosto. Toda hora a gente está mexendo com Ford aqui, tá? Toda hora. Então, é muito top. Vou mostrar o KM pra vocês. Ah, antes de mostrar o KM, né? Já foi carimbado pela Xalon, tá? Mano atenção top aí, galera. Você vê esse vidrinho, esse selinho no vidro aí. Pode que é que foi bem revisado, beleza? É isso aí. Vamos lá mostrar o KM do bichão aqui. Vou ligar ele aqui. Deixa eu ver. Olha lá. 32.291. É muito novo. Show de bola, galera. Vocês tem que ter noção, esse carro é durinho pra andar. Muito top, né? Muito bom pra andar. Confortável. Nossa, show de bola. Direção top, muito bom, tá? Vamos lá. Carro top desse, pouco rodado, merece uma manutenção padrão, né? O que que a gente fez nele? Só isso aqui, ó. Revisão básica. Filtro de óleo, né? Logicamente, filtro de combustível original, tá? Filtro de combustível dele ainda é original. E o filtro de ar, tá? Já foi substituído. A gente colocou o man top. E a gente também fez a substitução das pastilhas de freio. Olha aqui, ela tava já se detonando. Toda quebrada. É, ó. Pastilhinha já... Cansada, né, galera? Tudo espelhado. O disco ainda tava legal. Com o carro todo originalzinho. Óleo top, motocraft, original Ford, tá? 5W30. Original da fábrica. Top de linha. Show de bola. Beleza? Então, tudo que a gente pôs de melhor aqui. Pastilha Coblec. Filtro FRAN também. Filtro MAN e MAN, tá? Pastilha Coblec. Tá nele aí, beleza? Eu vou apenas pra vocês verem, galera. Por quê? Porque ainda existe um carro 2007, 2008, né? Com praticamente nove anos de uso. Mais onze anos de uso, né? O carro com 32 mil quilômetros. Bem show de bola. Beleza? Curtiu? Deixa aquele like pra gente aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí. Chama no WhatsApp aqui embaixo. A gente é o carro pra gente fazer aquela manutenção top, tá? Que todo carro merece. Tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho